Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, com apreço, na alegria, de estarmos juntos aqui ao redor da amada mãe Maria para escutarmos a palavra santa de Deus e com ela iluminarmos o caminho que vivemos nesse tempo pascal, vivenciando a semana do bom pastor, lembrando ontem nós celebramos o dia de Cristo, o bom pastor. Somos todos chamados a imitá-lo, a segui-lo na generosidade. Por isso, somos batizados e consagrados para sermos em nossa vida como Cristo, o bom pastor. Lembro aqui São Basílio, falando em um dos seus livros sobre o Espírito Santo. Ele lembra, o batismo não é uma purificação da imudícia corporal, mas o compromisso de uma consciência pura perante Deus. E porque o Senhor, a fim de nos preparar para a vida que brota da ressurreição, propõe-nos todo o programa de uma vida evangélica, prescrevendo que não nos entreguemos à cólera, sejamos pacientes nas contrariedades, livres da aflição dos prazeres e do amor ao dinheiro. Isto nos manda o Senhor, irmão e irmã, para nos induzir a praticar desde agora aquelas virtudes que na vida futura se possuem como condição natural da nova existência. O Espírito Santo restitui o paraíso, concede-nos entrar no reino dos céus e voltar à adoção de filhos. Dá-nos a confiança de chamar a Deus nosso Pai, de participar da graça de Cristo, de sermos chamados filhos da luz e de tomar parte na glória eterna, numa palavra de receber a plenitude de todas as bênçãos, tanto na vida presente quanto na futura. É por isso que Cristo é o nosso bom pastor e nós somos suas ovelhas. Naquele tempo disse Jesus, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redio. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Amado irmão, amada irmã, Cristo nos mostra nesta Semana do Bom Pastor o que é ser bom pastor. É dar a vida por suas ovelhas. Diferentemente do mercenário, que não é pastor, não é dono das ovelhas. Vê o lobo chegar, abandona as ovelhas, foge, e o lobo as ataca e dispersa. Ele é um mercenário. Não se importa com as ovelhas. Diferente do bom pastor, que as conhece. E assim como o Pai conhece o Filho, o Filho conhece o Pai, Ele também, o Filho, conhece as suas ovelhas. A solidariedade e a solicitude marcam, portanto, a condição de Cristo, o Bom Pastor. E se torna para nós o modelo. Não há outro modelo para nós. Se quisermos ser autênticos discípulos, as ovelhas todas, inclusive, como Ele diz, aquelas que não são deste redio. Ele quer conduzi-las e elas escutarão a sua voz para que haja um só rebanho, um só pastor. Um só rebanho, um só pastor. Isso só é possível na medida em que cada um de nós se tornar, segundo Cristo, o Bom Pastor, nosso modelo, generosos, solidários, solícitos, como Ele. O modelo de Cristo, o Bom Pastor, se funda no amor dEle ao Pai, que o ama, porque Ele dá a vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a vida dEle, Ele a dá por si mesmo. Tem o poder de entregá-la e o poder de recebê-la novamente, porque esta é a ordem do Pai. A nossa vida, amados e amadas de Deus, não pode ser compreendida senão nos parâmetros do modelo de Cristo, o Bom Pastor. Se quisermos ser autênticos discípulos e discípulas e constituirmos uma cidadania fecunda em nós para contribuirmos e darmos à nossa sociedade um novo rumo, marcado não pela mesquiez, não pelo interesse, não pelo egoísmo, mas exatamente pela solidariedade e pela solicitude. São Basílio, lembro aqui, compartilho com o seu coração, falando do Espírito Santo, nos lembra, o Senhor que nos concede a vida estabeleceu conosco uma aliança, como símbolo da morte e da vida. Eis porque o Senhor, meu irmão, minha irmã, a fim de nos preparar para a vida que brota da ressurreição, propõe-nos todo o programa de uma vida evangélica, prescrevendo que não nos entreguemos à cólera, sejamos sempre pacientes, saiamos das aflições, dos prazeres e do amor ao dinheiro. Isso nos manda o Senhor para nos intuzir a praticar desde agora aquelas virtudes que depois teremos na condição natural da nova existência, na imortalidade. Vamos zelar por este caminho, vamos viver a nossa vida no parâmetro e segundo a dinâmica de Cristo, o bom pastor, para fazer a diferença em nossa vida e para que cada um de nós, assim, vivendo, cada um se torne instrumento do amor de Deus. E só assim teremos força para modificar a nós, o ambiente nosso de casa, de trabalho, da vida e empurrarmos a nossa sociedade com mais velocidade na direção da verdade, da justiça, do bem e do amor. Supliquemos a Deus a graça de assim sermos encharcados por esta convicção. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra tu és esplendor, de toda esta terra também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra a magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.